Paz seja convosco. É uma imensa alegria poder saudar você mais uma vez. Esses pequenos vídeos diários fazem parte de um projeto de estudo da Bíblia que nós denominamos Primeiro Deus. A cada dia nós iremos refletir num texto da Bíblia e trazer as aplicações práticas para nossa vida. O projeto Primeiro Deus, ele tem como verso principal Mateus 6, 33, onde Jesus ensinou Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Você quer tudo? Então tem que buscar primeiro lugar o reino dos céus. O texto de hoje está aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, versos 19 e 20, e diz assim Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a ramar. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. O texto fala sobre Eucana. Eucana era um levita da família de Coate e habitava na tribo de Efraim. Ele morava em Ramá, uma cidade que ficava a 19 quilômetros do tabernáculo que estava armado lá em Siló. Siló, lembre-se, foi a primeira capital do povo de Deus após a sua entrada em Canaã, na terra prometida. Muito tempo depois, esse templo foi transportado para Jerusalém, ou a arca, pelo menos, e a mobília foi para Jerusalém, onde o templo foi construído. Eucana possuía duas mulheres, Ana e Penina. No Antigo Testamento, a poligamia era praticada, era tolerada por Deus, mas todas as vezes que as pessoas se envolviam nessas práticas, eles colhiam amargos frutos. O ideal de Deus sempre foi uma relação monogâmica de um homem com uma mulher. Ana significa cortesia, ao passo que Penina significa de cabelo abundante. Como levita, era natural que Eucana participasse regularmente das festas anuais que aconteciam lá no santuário, especialmente a Páscoa, que era considerada a festa mais importante. Ela simbolizava a libertação do povo do Egito e também apontava para o Messias, Cristo, o cordeiro pascal que um dia viria dar a sua vida por todos nós. Então, Eucana ia até Siló para adorar ao Deus verdadeiro. Embora seus serviços não fossem exigidos no santuário, Eucana subia, como muitos outros levitas, a fim de incentivar seus vizinhos e dar a eles um bom exemplo. Embora vivesse numa sociedade ímpia, fica evidente que Eucana era uma pessoa espiritual. E foi numa dessas visitas, lá ao santuário em Siló, que Ana orou, chorou e clamou a Deus por um filho. O sacerdote Eli, ele assegurou então Ana de que ela teria um filho. Passado o devido tempo, nasceu Samuel. A palavra Samuel significa ouvido por Deus. Samuel nasceu em resposta à oração de Ana. Feita na madrugada e no devido tempo, como prometido, Ana levou Samuel para que vivesse no santuário e servisse lá ao Senhor todos os dias da sua vida. Bom, assim como Ana apresentou bem cedo sua necessidade a Deus e sua oração foi ouvida, apresente também você agora as suas necessidades ao Senhor e Deus também te ouvirá. O milagre que você espera é maior do que o milagre que Ana experimentou? Dar à luz a um filho? Eu não sei o que você necessita hoje, mas qualquer coisa que você precisa, se for para o teu bem e contribuir para a tua salvação, o Senhor vai te dar. Vamos orar por isso hoje? Nosso Pai, como Ana, nós queremos erguer a nossa voz ao Senhor e apresentar-te nossas necessidades, apresentar-te os desejos do nosso coração e que o Senhor possa nos atender conforme a tua boa e santa vontade. Cuida de nós nesse dia e nos ajude a depender sempre do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.